Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Essa música vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Quando as estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segura, rédeas do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Obrigado!